O que é complicado a relação que o presidente Jair Bolsonaro, que não nos representa, com os seus filhos, levando para todos os lugares e deixando hoje agora o nosso chanceler do lado de fora de uma reunião super importante e levando o filho para essa reunião com o presidente do seu vizinho de Donald Trump. Cria uma atmosfera de preterição, mais do que isso, uma quebra política mesmo, de hierarquia, onde a gente não consegue ver exatamente até onde vai quando os filhos vão andar dentro do gabinete do pai. Então acho que é bem complicada e isso também deixa uma coisa muito ruim, porque o Eduardo Bolsonaro, sendo presidente da Comissão de Relações Internacionais aqui, ele tem que manter uma certa seriedade aqui e não fazer simplesmente base ao governo, ao seu pai, para poder passar as coisas que o seu pai quer fazer aqui nessa casa. Claro, obviamente que a gente já teve vários líderes da comissão que faziam base do governo, mas não numa relação assim tão próxima e tão entranhada como foi hoje a reunião. A primeira reunião que nós tivemos hoje, tivemos sete requerimentos vindo do presidente, porque ele fechou o acesso à entrega de requerimentos 11 horas da manhã de ontem, no caso. Então assim, não deixando os parlamentares entregarem requerimentos e preterindo exatamente o que ele queria fazer na primeira reunião da comissão, mostrando que ele não teve uma posição tão diplomática como ele falou que teria dentro da comissão. Deputado, e como que o campo progressista pode se organizar para não dificultar o trabalho de fiscalização da comissão em relação ao executivo diante desse cenário? Eu acho que a gente tem bons parlamentares do campo progressista, mas acima de tudo a população precisa estar sendo informada. A gente tem que estar aí com o tripé dos jornalistas, principalmente fazendo a cobertura exatamente do que está acontecendo na comunicação, mas uma comunicação que seja simples, onde a população consiga entender. A população fazendo pressão juntamente às redes sociais, nas ruas e aqui, para que a gente consiga ter isso, mas com certeza os parlamentares estar recebendo o terceiro setor, a sociedade civil e dialogando diretamente, entendendo exatamente o que está acontecendo ali dentro da comissão, eu acho que a gente pode embarreirar. Mas com certeza, como a gente fez hoje lá, a gente vai fazer luta, a gente vai estar ali tentando dialogar, embarreirar, falar e demonstrar a hipocrisia que esse governo vai colocando agora nesse momento e se mantendo com ela. Então a gente vai ter resistência ali dentro da comissão e também no plenário aqui na Câmara.